Olá, queridos! Tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga, de Língua Portuguesa, e nós estamos aqui na nossa série Leituras e Releituras. Tem muita dica aqui no canal de leitura para você. Espero que você já tenha gostado de alguma. E se você tiver alguma dica para me sugerir, pode falar nos comentários que eu vou ficar bem feliz. Vamos à dica de hoje? O livro é maravilhoso! A dica de hoje é... Capitães da Areia, Jorge Amado. A editora é a editora Companhia das Letras. Gente, é um livro tão, tão, tão incrível que você começa a ler e não consegue parar. Você vai de um capítulo para o outro, torcendo por esses meninos e sem querer parar, porque a história é maravilhosa. Vou ler para vocês as orelhas. Ó, a primeira e a segunda. Começa dizendo assim... Capitães da Areia é talvez o romance mais influente de Jorge Amado. Clássico absoluto dos livros sobre a infância abandonada, assombrou e encantou várias gerações de leitores e permanece hoje tão atual quanto na época em que foi escrito. A história, crua, comovente, dos meninos pobres que moram no trapiche abandonado e vivem de pequenos furtos e golpes, aterrorizando a cidade de Salvador, causou impacto desde o lançamento, em 1937, quando a polícia do Estado Novo apreendeu e queimou em praça pública inúmeros exemplares do livro, entre outras obras do autor. Longe de manifestar piedade ou condescendência por suas pequenas criaturas, Jorge Amado as retrata como seres dotados de energia, inteligência e vontade, ainda que cerceados pelas condições sociais hostis em que estão inseridos. Do valente líder Pedro Bala, com o rosto atravessado por uma cicatriz de navalha, ao Carola Pirulito, que reza todas as noites para purgar seus pecados, do sensato professor, o único e inteiramente letrado do grupo, ao sedutor gato, aprendiz de cafetão, cada um desses meninos tem sua personalidade, sua concepção de mundo, seus sonhos modestos. Entre o mar e a cidade, batendo carteiras, praticando golpes engenhosos, realizando pequenos furtos, descobrindo o amor das mulheres e de outros homens, os capitães da areia crescem e se tornam homens ao longo deste autêntico romance de formação. A pequena comunidade dialoga com todo tipo de influência, do padre José Pedro, que os acoberta enquanto tenta regenerá-los, do capoeirista querido de Deus, que os contrata para serviços escusos, do militante comunista João de Adão, que busca despertá-los para a luta política. Os destinos dos capitães da areia também serão variados. Uns morrem de doença ou de tiro, um vira artista, outro revolucionário, a maioria insiste na vida do crime. Com sua prosa repleta de verve e humor, Jorge Amado nos torna íntimos de cada um desses personagens singulares e nos contagia com sua obstinada gana de viver. No finalzinho, nós ainda temos uma informação aqui sobre o autor. O baiano Jorge Amado, 1912-2001, foi um dos mais importantes escritores brasileiros do século XX, com obras traduzidas para dezenas de idiomas e adaptadas com sucesso para o cinema, o teatro e a televisão. Em seus romances mais célebres estão Mar Morto, Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e Seus Dois Maridos e Tenda dos Milagres. E nós temos o livro dividido em três partes. Vou mostrar para vocês. A primeira parte intitula-se Cartas à Redação. A segunda parte, Sob a lua num velho trapiche abandonado. E a terceira parte, Noite da grande paz, da grande paz dos teus olhos. E eu vou ler para vocês um pedacinho lá da segunda parte, quando terminam as cartas à redação. O título é O Trapiche. Precisamos conhecer o trapiche para entendermos onde esses meninos moram, né? Sob a lua, num velho trapiche abandonado, as crianças dormem. Antigamente, aqui era o mar. Nas grandes e negras pedras dos alicerces do trapiche, as ondas ora se rebentavam fragorosas, ora vinham se bater mansamente. A água passava por baixo da ponte sob a qual muitas crianças repousam agora, iluminadas por uma réstia amarela de lua. Desta ponte saíram inúmeros veleiros carregados. Alguns eram enormes e pintados de estranhas cores para a aventura das travessias marítimas. Aqui vinham encher os porões e atracavam nesta ponte de tábuas, hoje, comidas. Antigamente, diante do trapiche, se estendia o mistério do mar oceano. As noites diante dele eram de um verde escuro, quase negras, daquela cor misteriosa que é a cor do mar à noite. Hoje, a noite é alva, em frente ao trapiche. É que na sua frente se estende agora o areal do cais do porto. Por baixo da ponte não há mais rumor de ondas. A areia invadiu tudo, fez o mar recuar de muitos metros. Aos poucos, lentamente, a areia foi conquistando a frente do trapiche. Não mais atracaram na sua ponte os veleiros que iam partir carregados. Não mais trabalham ali os negros musculosos que vieram da escravatura. Não mais cantou na velha ponte uma canção, um marinheiro nostálgico. A areia se estendeu muito alva, em frente ao trapiche. E nunca mais se encheram de fardos, de sacos, de caixões, o imenso casarão. Ficou abandonado, em meio ao areal. Mancha negra na brancura do cais. Durante anos, foi povoado exclusivamente pelos ratos, que o atravessaram em corridas brincalhonas, que roíam a madeira das portas monumentais, que o habitavam como senhores exclusivos. Em certa época, um cachorro vagabundo o procurou como refúgio contra o vento e contra a chuva. Na primeira noite, não dormiu, ocupado em despedaçar ratos que passavam na sua frente. Dormiu depois de algumas noites, ladrando a lua pela madrugada, pois grande parte do teto já ruíra, e os raios da lua penetravam livremente, iluminando o assoalho de tábuas grossas. Mas aquele era um cachorro sem pouso certo, e cedo partiu em busca de outra pousada, o escuro de uma porta, o vão de uma ponte, o corpo quente de uma cadela. E os ratos voltaram a dominar, até que os capitães da areia lançaram as suas vistas para o casarão abandonado. Neste tempo, a porta caíra para um lado, e um do grupo, certo dia em que passeava na extensão dos seus domínios, porque toda a zona do areal do cais, como aliás toda a cidade da Bahia, pertence aos capitães da areia, entrou no trapiche. Seria bem melhor dormida que a pura areia, que as pontes dos demais trapiches, onde por vezes a água subia tanto que ameaçava levá-los. E desde esta noite, uma grande parte dos capitães da areia dormia no velho trapiche abandonado em companhia dos ratos sob a luz amarela. Na frente, a vastidão da areia, uma brancura sem fim. Ao longe, o mar, que arrebentava no cais. Pela porta, viam as luzes dos navios que entravam e saíam. Pelo teto, viam o céu de estrelas, a lua que os iluminava. E é assim que começa a história de Os Capitães da Areia, após as cartas da redação. Um grupo de meninos abandonados, que nós precisamos conhecer. Uma narrativa absolutamente inteligente, engajada, pertinente e atual. Então, fica aqui a dica para vocês. Capitães da Areia, de Jorge Amado. Um beijo e até a próxima!